O mês de agosto ainda não acabou, então a promoção aqui na CTX também continua. Foi um sucesso e vai continuar. Foi um sucesso o dia dos pais e vai continuar loucura o mês de agosto inteiro. Calça de ságio, R$ 129,90. É uma loucura mesmo. Novidade. Igual a calça de ságio, bolso, faca, no jeans. Está um sucesso. Não, fala o preço de novo. R$ 129,90. Você tem que vir conhecer. É inacreditável. Agora, camisa, olha essa variedade. É uma variedade gigantesca. Nós vamos do fio 50 ao fio 100, ao algodão egípcio. Então, por exemplo, R$ 99,90. Camisa mais cara da loja, R$ 199,90. Você não vai ter surpresa. E é uma super camisa, do mesmo jeito que é uma super polo. E olha que lindas. Variedade de cores e modelos. Não, uma loucura. Olha que variedade do P ou Extra GG, R$ 59,90. E aonde tem? Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. CTX.